Olá minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Muitas vezes as pessoas que ficam perto de nós guardam segredos perturbadores. E o que você faria caso descobrisse algo perturbador sobre a sua família? E só os melhores da legião, já vou deixar aquele like de início pra apoiar, porque eu, eu não sou um, eu sou uma legião do medo, que juntos vão mostrar que canais de terror tem lugar aqui no YouTube. E fiquem agora com essa curva e pasta que vai surpreender cada um de vocês. Por favor, por favor, acredite em mim. Meu pai sempre foi um homem estranho, calmo demais, solitário e com um senso de humor bizarro. Ele era muito calado e sempre gostou de ficar só. Mas a coisa mais estranha sobre ele é o fato dele ter apenas três dedos em sua mão esquerda. Ele nunca me explicou o que aconteceu e quando fiz dezesseis anos, eu tive a coragem de explicar. Ele calmamente olhou pra mim, respirou fundo. Eu conseguia ver a fúria em seus olhos. Ele tentou se acalmar, virou de costas e saiu rapidamente de perto de mim. E eu perguntei a minha mãe sobre isso. E ela ficou calada e me disse, pergunte a seu pai. Tirando isso, minha mãe era uma mulher muito feliz, alegre. Uma mulher que adorava ficar com a sua família. Meu pai costumava ficar até tarde assistindo fitas VHS antigas. E ele ficava trancado no porão. E eu ficava no computador. E minha mãe arrumando a casa ou assistindo novela. O sótão era um lugar privado. Somente o meu pai poderia entrar. Ele nunca deixava que a minha mãe entrasse lá ou eu. Ele nunca nos deu autorização para entrar ali. Mas depois de alguns anos, eu comecei a achar que ele assistia alguns filmes pornográficos lá dentro. Idiota! Como eu fui idiota! A curiosidade acabou destruindo tudo. A verdade é muito mais assustadora do que eu poderia imaginar. Meu pai nunca saía de casa. Exceto para trabalhar. Ele não tinha muitos amigos. E por isso, eu nunca tive a chance de ver o que ele realmente estava escondendo. Ele sempre estava em casa. Eu sempre tentei invadir ali para tentar achar alguma pornografia. Mas nunca consegui. As duas vezes que eu tentei, a porta estava trancada. E eu sempre saía rapidamente daquele ambiente. Pois só de pensar em ser pego tentando entrar já era o bastante suficiente para estar completamente cagado de medo. O temperamento do meu pai era terrível. O temperamento do meu pai era terrível. E ele nunca gostou de bisbilhoteiros. Curiosos com ele realmente não davam certo. Ele era extremamente agressivo comigo. Com a minha mãe, eu já nunca vi muita agressividade. Mas comigo, ele me batia sem dó. E alguns anos se passaram. Eu estava com 18 anos. E eu vinha mais cedo para casa, para ficar de bobeira. Eu sabia que meu pai estava trabalhando naquela hora. E talvez eu conseguisse finalmente matar a minha curiosidade. Que tolo que eu era. A curiosidade como doença. Entrei cautelosamente em minha casa. E meu pai estava lá. Ele estava deitado no sofá da sala. Ao jogar que a garrafa de uísque quase vazia, ele havia bebido. Eu subi as escadas silenciosamente. Cheguei em frente à porta do sótano. E girei a maçanilha. E adivinha. A maldita porta estava aberta. Meu pai havia esquecido de trancar a porta. E isso era uma raridade. Era óbvio que meu pai não esperasse que eu chegasse cedo na escola. E essa. Essa era a minha oportunidade. Eu finalmente saberia o que havia atrás daquela porta. Eu abri a porta e olhei para aquela escuridão. No começo, eu dei uma risada. Porque meu cérebro achou que veria um corpo ali dentro. Mas não tinha nada disso. Tudo que tinha naquele lugar era uma caixa velha cheia de fitas VHS. Uma poltrona manchada e uma grande e velha TV. Uh, que alívio. O que será que meu pai gosta de assistir? Eu olhei para a caixa de fitas. Eu olhei para a caixa de fitas. E sabia que não tinha muito tempo. E encontrei vários filmes antigos e shows de TV. Eu estava quase desistindo. Quando algo chamou a minha atenção. Uma fita extremamente limpa. Comparado ao resto das fitas que estavam ali. Todas as outras eram sujas e empoeradas. Mas aquela não. E estava escrito. O Pacto. E como vocês já sabem pelo que estão ouvindo. O que eu estou falando. Se é que você ainda está me ouvindo. Eu sou curioso demais. Eu coloquei a fita. E se você for fraco. Não escute isso. Saia desse vídeo. Vai fazer outra coisa. Parece que o vídeo foi feito a partir de vários culpas. O primeiro tinha quatro homens de mãos dadas. E completamente pelados. Todos usavam máscaras. Um palhaço. Um macaco. Um lobo. E uma coruxa. Eles gritavam e repetiam uma canção. Eu não entendi o que eles falavam. Mas parecia um juramento. E desapareceu. E outro curta começou. Eu conseguia ver um armazém grande. Vazio. Você sabe o que é filme snuff? Eu vou explicar para você. Filmes snuff são pessoas sendo cortadas. Mutiladas. Estupradas. Ou seja, o que for que a pessoa quer fazer com aquela pessoa na cena. É bizarro porque é real. Não é uma mentira. Não é uma montagem de Hollywood. É um homem fazendo o que ele quer. Perante uma câmera. Enquanto o macaco passava lentamente uma navalha para cima e para baixo de sua pele. Arrancando tiras sangrentas de carne. Enquanto os outros se masturbavam. Assistindo a excitação a toda aquela tortura. E a mulher estava em desespero gritando, 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 gritando. E eu conseguia ver em seus olhos banhados de puro terror e dor. Enquanto a respiração pesada dos quatro se masturbando disputava espaço entre os gritos abafados dela. E o fim de contou novamente. E eu conseguia ver o lobo em pé em uma cama em hotel. E tinha duas crianças. Dormindo. E o lobo urinava em cima delas. E não acabou assim. Eu ouvi os gritos das mulheres e das crianças. Os gritos eram tão altos que eu não pude olhar para a tela. Mas acredite. Você não faz ideia do que deve ter acontecido com essas crianças. Nem no seu pior pesadelo. Algo poderia ter acontecido tão forte igual aconteceu nesse momento. Então um corte aconteceu. E tinha um jovem. Pera. Eu preciso respirar. Eu tenho choque. Eu tenho medo dele chegar a qualquer momento. Tinha um jovem. Amarrado em uma cadeira. Ele chorava enquanto pregos eram lentamente martelados em cada parte de seu corpo. Pernas, costelas. Enquanto o jovem gritava de dor. O vídeo cortou para o homem com máscara de lombra. E ele estava vestido. E oferecia doces para crianças no meio da rua. Flash! Começaram novamente. Pedaços de carne espalhados pelo chão. Crianças gritando. E ele batendo nas crianças. Meu Deus do céu. Sua respiração pesada. Era uma respiração de que ele estava em total excitação. E você deve estar se perguntando por que eu continuei assistindo. Porque aquilo era algo que eu não podia parar. Era algo tão real que eu precisava assistir até o fim. Eu fiquei trancado para fora desse sol. Todos esses anos. Eu rezava. Para Deus. Que meu pai não tivesse nenhuma participação naqueles filmes. E que ele fosse algum tipo de investigador. Que realmente. Procurasse algo. Para desvendar quem são essas pessoas. E prender elas. Eu tinha medo. Eu tinha medo daquilo. Os vídeos foram se tornando cada vez mais curtos. E um clima extremamente grotesco. Algo extremamente pesado. Os homens mascarados estavam rindo e debochando de um jovem que suplicava para não morrer. E por fim. O vídeo terminou com uma mulher vestida de enfermeira. Sendo chutada por esses mascarados. Eles gritavam. Assustavam a mulher. E ela era espancada. Estuprada. De todas as formas possíveis. Eu conseguia ouvir o barulho do zíper da calça do cameraman abaixando. O palhaço colocou seu pau para fora. E começou a bater na cara da mulher ensanguentada. Foi quando eu reparei. Que era a hora de desligar a TV. E quando eu me aproximei. Eu prestei atenção em algo. Na mão do palhaço. Ele tinha apenas três dedos. Eu coloquei a mão na minha boca. Para não gritar. Foi quando eu vi passos na parte de baixo da minha casa. Eu desliguei a TV. Tirei o VHS. E corri rapidamente para fora disso. Minha cabeça estava girando. Minha boca seca. Eu estava quase desmaiando. Segui até o meu quarto. Eu nem o vi chegando. Foi quando ele disse para mim. Filho. Filho. A comida está na geladeira. E se você precisar de alguma coisa. Eu estarei no solto. Lembre-se de bater. Naquele momento. Eu achei que tudo estava tranquilo. Que eu estava seguro. Merda. 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 Eu tinha esquecido de rebobinar a fita. Eu tinha esquecido dessa maldita necessidade do VHS. Maldita tecnologia antiga. Ele vai colocar a fita. Ele vai começar de onde eu parei. Ele vai descobrir. Ele é metódico. A fita estava no início. Merda. Seu burro. Mas ele ainda não mencionou nada até o momento. Mas hoje. Eu ouvi perguntando algo a minha mãe. Ele perguntou. Querida. Você viu a minha câmera antiga? Foi quando eu compreendi. Que ele havia descoberto. Foi quando eu entendi. Que o trabalho do meu pai. Era fazer esses vídeos. E vender na Deep Web. Foi quando eu entendi. Que eu era o próximo.